Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Compreendo os que me dizem que eu não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor Acesse Didi Carlos Pedra no Youtube Eu posso me lembrar e me diz quem realmente sou Diz que amado sou, sim que eu me sinto sim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim Que seguro sou, se sagem eu me sentir Que não é só só, pois eu pertenço a ti Eu venho sim, eu venho sim Que desove em mim Eu venho sim, eu venho sim Que desove em mim Tudo que me importa agora é a tua forma de mim O Fera do Zimir, do Zimir A minha identidade, quando eu sou, só encontro um dia Diz que amado sou, sim que eu me sinto sim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim Que seguro sou, se sagem eu me sentir Que não é só só, pois eu pertenço a ti Eu venho sim, eu venho sim Que desove em mim Eu venho sim, eu venho sim Que desove em mim Acesse BD Carlos Pedra no Youtube No Youtube No Youtube